todo mundo da cidade já sabe desse golpe já vem três anos e um mês seguindo que não tinha condição de dar sub o primeiro ganhei agora vai ser sub todo mês guaguinho tmj rp foda pcr lh mateuzinho a fera e deixou forte lá no insta ele chat ver aqui que vocês estão mandando eita é daquele jeitão de julho do dono da grota é nó mateuzinho a vida do time esqueça tudo ai caliquinha lá como é que ele tá no aquecimento lá cuidando dos músculos mateuzinho a fera ela joga pouco homem é nóis tamo junto mano eu repostar aqui pelo celular e e aí 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 partiu filhotão melhor fazer com carro isso eu partiu assim porque tinha volta exposto né